Animais ferozes ou espíritos ancestrais enviados para punir o homem e deter o progresso desenfreado? É o que veremos hoje. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Seria somente mais uma construção de uma ferrovia rumo ao progresso que ligaria, como era chamada na época, o protectorado britânico de Unganda a Mombasa, a segunda maior cidade do Quênia, mais precisamente ao oeste e próximo ao rio Tsav, em meio à savana africana. Família, tudo corria bem até que em março daquele ano, operários começaram a desaparecer e quando eram encontrados, o cenário era o mais aterrorizante possível. Fato é que de março a dezembro de 1898, estima-se que 135 operários tiveram suas vidas ceifadas por dois leões imensos e ferozes, para não dizer demoníacos. Jamais se havia visto leões atacarem humanos daquele modo de inteligência. Era como se esses leões estivessem, além de furiosos, com sede de vingança devido ao estado que deixavam suas vítimas. Passavam-se os meses e nada funcionava para capturá-los. A matança continuava, cada vez pior, até que interromperam as obras da ferrovia. Pairava no ar uma sensação quase inexorável de terror e medo. Boatos dos operários naquela época diziam que os leões eram a sombra e a escuridão e que vieram puni-los por estarem invadindo seu território. Na época, isto causou um pânico entre os locais que fugiram em massa, levando o responsável pela obra, o tenente-coronel John Henry Patterson, a bolar diversos planos a fim de capturá-los e trazer a segurança de volta a Tsasa. Mas antes de continuarmos, não se esqueçam de compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, beleza? Valeu! Continuando, após inúmeras tentativas ao longo de diversas semanas, eis que o coronel Patterson finalmente mata o primeiro leão. Era um 9 de dezembro de 1898. Família, esse leão media 2 metros e 95. É bom salientar que mesmo ferido, o leão voltou à noite ao acampamento para caçar. Olha isso! Aí sim foi emboscado e morto por Patterson. Já o segundo leão foi abatido com 9 tiros. Puxa vida! Segundo Patterson, mesmo com 9 tiros, o leão ainda tentou pegá-lo no alto de uma árvore. É, o bicho não era normal, comentem aí. Pessoal, o segundo leão era tão grande quanto o outro, medindo uns 3 metros. Agora uma curiosidade era que esses dois leões não possuíam jubas, tornando-os mais assustadores ainda, pois pareciam duas mutações e não leões. Como era de se esperar, recentemente os cientistas acharam uma explicação lógica para tudo. Segundo eles, os leões tinham uma infecção nos dentes que os impediam de apanhar presas maiores, levando-os a caçar humanos. E vocês acreditam nessa teoria? Hoje em dia, os dois leões estão expostos no Museu Field de História Natural de Chicago. E segundo turistas que visitam o museu, mesmo hoje, se você ousar olhá-los nos olhos, vai sentir medo. O ocorrido virou até um filme em 1996 chamado A Sombra e a Escuridão, filme ótimo e assustador. Família, então é isso. Voadora no like, compartilhem e comentem o vídeo. Deus abençoe, eu vou ler. Valeu, é nóis e fui!